da minha família, da minha mãe, da minha mãe, eu tenho certeza que em nome do meu irmão também eu queria muito agradecer a cada um de vocês que tiraram o tempo para estarem com a gente aqui nesses meus 40 e poucos anos de vida, eu nunca vi uma cidade tão unida por uma pessoa tão simples, tão humilde, sem escolaridade superior, eu dizia assim eu queria em nome da minha família, agradecer de todo o coração e queria dizer que a justiça será feita eu queria mais uma vez pedir para que ela não seja feita com violência que vocês pudessem esperar que a justiça virá eu tenho certeza muito obrigado a cada um de vocês eu tenho certeza que o meu irmão deve estar muito feliz agora que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que a paz retorne para São Miguel e não deixem o meu irmão ser esquecido porque a gente vai ter que ir embora mas eu conto com cada um de vocês gente, não deixem que esse crime esteja